Eu não tô querendo brincar hoje, meu povo. Olha. Eles gostam de tá assim, ó. Explorando. Olha lá. Isso é lindo que é a mamãe. É bonitinho, mamãe. Olha lá, minha bichinha linda da mãe. Olha. Não tem mais goiaba, não, não. Tem alguma. Só cai pra mim. Olha. Você não quer não ficar aqui dentro. Pega aí, eu tenho uma por aqui pra me dar pra ele. Você não quer ficar aqui. Vamos com a goiabinha aí. Eu vi uma bem aqui. Daqui dá de ver, ó. Olha aí, ó. Viu o tamanho ainda? Aqui, ó. Uma ali, verdinha. Olha lá, outra ali, branca. Uma bem ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Outra aqui. Tem outra bem ali. Olha lá. Tá vendo? Grandona aí. Dá pra não cair lá pro lado de lá. Meio abater pra cá. É. Dá pro mesmo beber. Que eles gostam. Vai chover. Deus ajude que chove. Lavar. Não dá pro meu nenenzinho que eles gostam. Meio abater o brigadeiro. Tá zangado. E... Ó. Aqui eu rechei a barriguinha. Porque eles não gostam de comer sempre a mesma coisa, gente. Eles gostam de comer variadas coisas, né? Aqui, ó, meu brigadeiro. Dá pra ir. Ó, ele tá doido pra comer, ó. Ó, com vergonha. Ele é vergonhoso. Eles gostam de goiaba, ó. Quem quer criar um coelhinho, já sabe. Eles gostam de goiaba, só não pode dar alface pra eles. Marmatinho, goiaba, cenoura. As verdurinhas, eles gostam. Ó. 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 Ó.